Fala galera, chegando com as quentes desta terça-feira, muita informação importante, informação de bastidores, situação de Rodriguinho na FIFA E também sobre o duelo contra a equipe do CSA, já falando aqui abertamente com todos vocês, eu não falo mais de mudança de jogo Já falei na semana passada que esse jogo seria antecipado para as 4 da tarde, depois recebi a informação que não seria mais Aí ontem recebi a informação, não Samuel, agora sim, o jogo vai ser antecipado, CBF já fez contato com clube, com TV e tudo mais E hoje eu recebi a informação que o jogo será 6 e meia, então enquanto eu sair no site da CBF não falo mais disso, mais nisso Mas então a princípio jogo confirmado para 6 e meia e TV já estava contando com jogos às 4 da tarde, uma confusão danada Mas agora é a última vez inclusive que eu vou falar, só se estiver no site da CBF aí eu volto para falar que antecipou Mas até então jogo confirmado para o domingo às 6 e meia, venda de ingressos já rolando, torcedor pode comprar e colocar um grande público Mesmo com esse horário ruim, mas é o jogo aí da festa, entrega da taça, Ronaldo presente no estádio, Cruzeiro usando ali no pódio a camisa de celebração do acesso Tem muita coisa legal para o domingo, então você que puder, para se despedir também da série B da temporada Último jogo do Cruzeiro nessa temporada de 2022, depois somente em janeiro de 2023 Então é esta situação sobre jogo 6 e meia pessoal, não falo mais nisso, só se a CBF mudar e oficializar no site aí eu volto a comentar Nesta quarta-feira a gente vai acompanhar inclusive o treinamento na Toca da Raposa 2, mais uma iniciativa bem legal aí do Cruzeiro Terá entrevista inclusive do Pedro Martins, diretor executivo de futebol Para quem sabe falar sobre várias situações que o Cruzeiro vem trabalhando aí no mercado E um nome que o Cruzeiro vem trabalhando mesmo, a informação da semana passada e que continua As conversas existem entre Cruzeiro e o staff do Agostinho Almendra É uma concorrência pesada, mas o Cruzeiro, hoje eu até venho comentando aí em algumas lives O Cruzeiro tem pagamento em dia como um atrativo, um time aí que vai ser competitivo para a próxima temporada E tem um outro grande atrativo que é porta aberta para o jogador na Europa Porque o Ronaldo é dono do Valladolid da Espanha Então o Almendra também ele precisa recuperar aquele começo que ele teve uma ascensão meteórica E se falava de valores astronômicos, de uma venda, de uma revelação do Boca Então as conversas vão seguindo e a gente vai acompanhando O Cruzeiro aí está no páreo com várias outras equipes E vamos seguir aí apurando sempre da melhor forma possível Seria uma grande contratação do Cruzeiro, o Almendra que está lá com problema, com litígio no Boca E se for contratado também, aí seria para um período mais para frente Porque a condição que o Cruzeiro teria seria naquele pré-contrato Já que o vínculo dele se encerra na metade de 2023 Uma outra informação aqui importante, até o Globo Esporte trouxe Eu confirmei e avancei em algumas etapas desta história Que a dívida do Rodriguinho com o Piramides do Egito E a FIFA, o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS Marcou o julgamento, aí é o derradeiro Para o dia 10 de novembro Então vai ser julgado o recurso do Cruzeiro, o recurso do Piramides E vem a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte Só que eu conversei com uma pessoa que é muito influente Acompanha sempre estas decisões da FIFA E ela me diz o seguinte Samuel, geralmente a FIFA, o Tribunal da FIFA Ele dava a decisão após uma audiência Com até 4 meses saía esta decisão Nos últimos anos o processo demorou bastante E as decisões estão saindo com 8 a 12 meses Quase um ano depois da audiência Então tem a audiência no dia 10 de novembro A decisão pode sair em 4 meses Seria aí um tempo recorde que era lá atrás Ou então em 8 a 12 meses Aí vem aquela ordem de pagamento O Cruzeiro tem a dívida aí Em duas partes de 3 milhões de dólares Aí quando chega a ordem de pagamento A FIFA dá um prazo Pode ser de 45, 60, 90 dias Para se pagar Ou então aí o clube é punido Mas o Cruzeiro tem trabalhado Essa situação e está tudo dentro do planejamento Para que quando chegar O Cruzeiro vai fazer o pagamento De mais essa dívida importante na FIFA Então tem a audiência no dia 10 A decisão pode vir de 4 a 12 meses Nos últimos casos aí Esse advogado que acompanha muita coisa na FIFA Ele me disse Que nos últimos tempos A decisão da audiência Tem saído aí com 8 a 12 meses Vamos seguir acompanhando E trazer a informação para todos vocês Aqui no canal Tá falado pessoal Um abraço Até a próxima Vam que vam Tchau 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 Tchau